Olá, aluno ou aluna do nosso curso Como montar uma marcenaria com apenas 5 mil reais Desde já quero te dar o parabéns por ter adquirido esse curso E dizer pra você que esse é um dos primeiros passos Pra você conquistar aí o seu próprio negócio Ou então a sua renda extra aí pra sua família, pra você Seja você homem, seja você mulher Seja bem-vindo ao mundo da marcenaria Seja bem-vindo à forma e à maneira mais simples de entender Como criar um produto dentro de uma marcenaria simples E obviamente ganhar dinheiro com esse produto Vendendo ele tanto na internet, de moda física Ou também de moda online, da melhor forma que você quiser O intuito desse curso, como dito no vídeo anterior a esse O vídeo de apresentação É mostrar como podemos montar aí na nossa casa Uma marcenaria com apenas 5 mil reais Se você veio aqui, adquiriu esse curso Vai ter essa informação começando a partir de agora Tá ok? Antes de mais nada vamos dizer algumas coisas aqui Falar um pouco sobre um contexto de uma marcenaria Dizer sobre definições Vamos conversar aqui um pouco, né? Os estranhos vídeos vão ser um pouco de definição Pra que a ideia de uma fabricação Uma fábrica dentro da sua casa Dentro do seu ambiente Vai ser uma fábrica pequena Onde você vai começar com protótipos Com coisas diferenciadas Pra você vender no mercado Aqui nesse curso você vai aprender A produzir esses produtos diferenciados Você vai entender como funciona a cabeça de um cliente De uma marcenaria desse tipo, desse tamanho E também você vai entender mais ou menos o processo Quais são as reações que nós vamos usar Quais produtos nós vamos usar Pra você montar a sua marcenaria pequena na sua casa Seja você que quer trabalhar com esse produto Ou seja você que quer simplesmente Aí no seu hobby, né? Nas suas horas vagas Fazer esses móveis, né? Esses produtos que você pretende fazer Com a marcenaria Beleza? Bom, vamos dar início aqui, galera Como dito no título Eu estou com a cola aqui embaixo Então algumas vezes eu vou olhar pra baixo Tá? Nós vamos falar aqui de definições de produtos Tá? Definição de produto É o seguinte Né? Definição da Rafa Vamos lá Definição de produto É o seguinte, galera Vocês antes de montar a sua marcenaria Você precisa antes de mais nada Definir o que você quer vender Por que que é muito importante nesse caso Daqui do nosso curso de marcenaria com 5 mil reais Então é o seguinte Dependendo do que você for fazer O ferramental pra você usar na sua marcenaria Seja ela de 5 mil, de 20 mil, de 30 mil reais Vai fazer diferença Por quê? Porque nós temos vários tipos de serras Lâminas Ferramentas Que a gente usa mais Que ela não é automatizada Ferramentas não automatizadas Ela vai fazer diferença Na hora de você montar o seu projeto Na hora de você montar o seu produto Então temos que primeiro, antes de mais nada Definir que produto que nós vamos vender Eu estou dizendo isso por quê? Na minha experiência Quando eu comecei a linha Tá? No meu vídeo de apresentação Eu contei um pouco da minha história Eu só vou resumir aqui Então, basicamente Eu arquiteto Sabia projetar Comecei a fazer vários projetos E eu vi a necessidade do meu cliente Em imóveis planejados Em imóveis diferenciados Ou em imóveis Com alguma marca Com alguma referência Para esse cliente Com isso Eu criei uma pequena marcenaria Na minha casa E assim Eu fui montando alguns móveis Comecei ali com criado mundos Com balcões Com balcões para a cozinha Com alguns armários Comecei a usar algumas madeiras diferenciadas Um pouco mais de casa Para ir agradar o meu cliente E com isso Eu alavanquei uma carreira Dentro da marcenaria E também dentro da arquitetura Que é o ramo onde eu atuo Sendo assim A gente foi criando Todo esse espectro E assim Eu fui entendendo O que eu fui O que foi Aparecendo de necessidade Eu fui montando A minha marcenaria Sendo assim Você tem que definir Qual produto Que você vai usar Qual produto Que você vai montar Tá bom Vamos supor Que você vai querer montar Por exemplo Um pequeno criado mundo Então Um pequeno criado mundo Ele exige Um ferramental Muito simples E também materiais Muito simples Então Como todo mundo já sabe Você pode começar Você que provavelmente Está nesse curso Tem alguma noção de marcenaria Sabe que podemos começar Simplesmente com um IDF Ou então com um aglomerado Que é um material mais simples Que todo mundo usa E é um material Que é bastante versátil Então Para você fazer o seu material O seu produto Você tem que saber Aliás Para você montar O seu produto Para você montar A sua marcenaria Você vai ter que saber Exatamente Que produto Você tem que montar Tá E sabendo isso Você vai entender Que produto Você vai vender Você vai entender Como você vai gerar Clientes Para esse produto Então entendendo Qual produto Definindo Qual o seu produto Você já vai ter Na sua mente Exatamente o ferramental Que você vai usar Tá Então vamos supor Que você quer montar Móveis rústicos Então para montar Móveis rústicos Já precisa de um Ferramental mais pesado Porque eu vou trabalhar Com madeiras mais pesadas Eu vou trabalhar Com parafusos maiores Eu vou trabalhar Com tipo de colas Mais fortes Eu vou trabalhar Com madeiras Mais robustas E para isso Eu vou precisar De uma De um ferramental Muito mais pesado Beleza Então entendemos isso Primeiro definimos Qual produto Que nós vamos vender Tá Definindo Definindo isso Eu começo a pensar Em qual ferramental Que eu vou usar E aí obviamente Com pesquisas Entre outras coisas Você vai conseguir Chegar nesse ferramental Esse curso Vai te dar Esse ferramental Ali lá Perto do meio A gente vai falar Sobre ferramentas Sobre material Que a gente usa Para fazer cada Móvel Ou a gente vai dar Alguns exemplos De modos Que você pode montar Pequenos Para vender Até aonde vender Nós vamos ensinar Aqui também Beleza Como você vai fazer O seu produto Então Essa é a parte importante Isso é uma coisa Que esse curso Vai passar bem de leve Que é a parte De projeto Tá Então Entenda Se você vai montar Um criado mudo Esse criado mudo Precisa de um projeto Seja ele Se for um material Simples Ou se for um material Mais complexo Então tenha em mente Que um criado mudo Exige um projeto Uma cozinha Também vai exigir Esse projeto Um móvel rústico Vai exigir Esse projeto Um quadro Que você vai fazer Vai exigir Um projeto Então Como você vai fazer Esse produto É também Uma parte Importante Do processo Beleza galera Até a próxima aula Espero que essa aula Tenha ficado Tira as suas dúvidas Manda no e-mail Manda no chat Beleza Que a gente vai A conquistar A sua marcenaria Beleza Abraço Até a próxima aula